Orixá Oxum, a deusa do amor. Oxum nos ensina a como vibrar o amor. Vem do Yorubá, Ossum ou Oxum. Ela é uma Yabá, orixá feminino, que reina sobre as águas doces, rios e cachoeiras. É a deusa do rio Oxum, que fica no sudeste da Nigéria. Ela é considerada a deusa do amor, da beleza, da fertilidade, do dinheiro, do ouro, das pedras preciosas e também da maternidade. Está ligada às riquezas espirituais e materiais da vida, da sensibilidade, da sabedoria e do empoderamento feminino. Ela é cultuada como rainha da nação Ijexá. Tem o título de Yalode, a grande mãe entre os orixás. Sua saudação, ora ieieu, minha mãe. Olha por nós, minha mãezinha. Símbolo, o leque com estrela, o abebé e o espelho. Dia da semana é o sábado. Suas cores podem ser o amarelo ouro, azul escuro ou rosa. As suas comidas, canjica, ovos, omolocum, xinxin, banana e mel. Seu dia do ano, dia 8 de dezembro ou dia 12 de outubro. Seu sincretismo, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Glória. As suas entregas, oferendas, são feitas em rios nascentes ou cachoeiras. Seu elemento é a água. Suas ervas, catinga de mulata, oriri, malmiker e jasmim. Animais, arara. Característica, ela é bonita, elegante, carinhosa, doce e possessiva. Ora ieieu, minha mãe Oxum. Maravilha. Obrigado.